Aí, rapaz, a gente tava nessa situação aqui, ó, mas como Deus é maravilhoso, ele faz aquela situação acontecer. Pega ele, garoto! Ih, rapaz, jagunço, mano. Rapaz, como Deus é maravilhoso. Vem devagarzinho, vem, rapaz, vem. Vem, pra papai te pegar, vem. Calma, não fosse não, não fosse não, não dengo, não dengo, não dengo. Delícia, peraí, calma, calma, calma na boca, na boca, na boca. Na boca, na boca, na boca, na boca. Tá ligado, tá ligado. Deus é maravilhoso. Sim, vou tirar. É, deve ser uma caixara. Aí, galera, ó. Meu Deus é bom. Tá entupidinho, olha. Esse aqui, deixa eu ver onde que tá o azoteiro aqui. Aqui dentro, aqui dentro. Tá no céu da boca. Não tem dente, né? Pipoca quente. Aí é certo ter comido aquela jagunçã. Aquela grandona, né? Aquela grandona, né? Deixa eu tirar aqui agora. Sacuda não, meu filho. Sacuda não. Não faz, não, não tentem fazer isso, viu? Vou logo dizer a vocês. O que é o bala é um peixe que não tem? Muita. Apertou! Você viu? Vou tirar aqui. Aqui, ó. Só um detalhe, só. A navalha dele fica... Deixa eu ver. Poxa, eu fiquei na cabeça. Aqui, assim. Aqui, aqui. Aqui tem um cortador aqui, ó. Muito cuidado, viu? Aqui, aqui corta. Aqui fura. Essas laterais aqui. E em cima. E no rabo. Na boca não tem nada, não. Ai. Que misericórdia. Peraí, um momento só, viu? Deixa seu like. Não for inscrito, se inscreve. Não dá faca aí, meu filho. Vai. Peraí. Tá. Tá. Aí, rapaz. Vem, entrega aí. Mais um peixinho aqui. Graças a Deus. Não, não. Não, aqui tem que pegar assim, macho. Bebezão lindo, ó. Olha isso que bebê lindo. Ariocó. Olha aí. Delícia. Aí, pai, eu não aguento, né? Deixa seu like aí, galera. Curte, comenta e compartilha. Mostra aqui a diferença de um pro outro, ó. Olha só. Ó. Como eu falei anteriormente, só basta encontrar a sardinha, mano. Pescaria com sardinha é outro nível. Tá vendo vocês aí? Como a situação muda? Graças a Deus. Então, deixa seu like. Se não for inscrito, se inscreve. Ativa o sininho de notificações. E vambola nessa. E se você me ama, eu te amo mesmo assim. Se você não me ama, eu te amo. É. É isso aí. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu. Valeu. É. Barrigudo. Dá um quilo aí. Delícia.